Sabe aquele dia que você acorda quase esquecendo sua cabeça pra trás? Às vezes é difícil manter tudo em organização, mas peraí que eu vou te ajudar. Organize sua rotina e tenha 8 horas de sono. Pode ter certeza que isso vai te ajudar. Anote tudo o que você tem pra fazer durante sua semana barra dia. Caso você tenha tempo, pratique atividades físicas. Tente formas e técnicas diferentes para estudo. Espero que tenham gostado das dicas e é sempre bom cuidar de si mesmo.